Ando devagar Que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para floreir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha e ir tocando em frente O velho boiadeiro levando ao boiado Eu vou tocando os tis Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir E é preciso a chuva para floreir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha e ir tocando em frente Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder seguir É preciso a chuva para floreir Sinto que seguir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha e ir tocando em frente Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz